YouTube, outro esporte show, esse canal que é chibata e a torcida do time do Ceará. Primeiro ponto, a gente tem que entender quem é o Ceará. O Ceará é uma equipe que, do meio para frente, é uma equipe muito, dá para dizer até certo ponto, estrelada no Nordeste. São jogadores de altíssima qualidade, Richard, Richardson, Sobral, Steven Mendoza, Vina, Zé Roberto. Então o esporte vai, primeiramente, ter que saber se defender e esse tem sido um ponto negativo. A equipe do esporte tem se defendido mal. Então o esporte vai ter que mostrar uma boa confiança defensiva, a saber pressionar a equipe do Ceará. Não dá tempo para os jogadores do Ceará pensarem, porque são caras de muita qualidade técnica. Então se tu der muito espaço para eles, tempo para eles pensarem, eles com certeza vão se movimentar bem e vão conseguir criar chances claras de gol. O Ceará é uma equipe que tem tido um ataque muito positivo até então na competição. Salve engano, o Ceará marcou 8 gols na Copa do Nordeste até agora. E assim, 8 gols em 4 jogos. Então a média é muito alta. Ofensivamente, o esporte tem sido uma equipe que tem buscado muito jogar pelos flancos, o que não tem sortido muito efeito, né? Não tem dado muito certo. A equipe fica com o meio campo muito fragilizado e termina apelando para muitos cruzamentos na área. Então eu acho que o Florentino vai precisar fazer algumas alterações. No jogo contra o Afogados ele já fez algumas mudanças. O esporte atacou mais pelo meio. Usou o Alan e o Denner ali entre as linhas do adversário e trabalhando juntos. Eu acho que ele pode pensar em algo parecido para o jogo contra o Ceará, tá? Acho que quando o esporte estiver com a bola e o Ceará estiver postado na defesa isso pode ser uma saída para o esporte. Ter galera ocupando ali a zona entre as linhas da defesa do Ceará. Entre linhas é basicamente o costado dos volantes, né? As costas dos volantes ali. Aquele espaço entre o volante e o zagueiro. E ali quem vai jogar provavelmente é o Everton Felipe, talvez o Cáceres quando subir. E controlar quantas pessoas vão estar entrando na área. Normalmente a gente tem visto que o esporte tem pouca gente entrando na área, né? Você vê um ou dois jogadores entrando na área. São poucos. O esporte tem que ter mais gente entrando lá. Beleza? Então acho que esse é um ponto muito importante. É questão de circular a bola mais rápido. O esporte tem trocado passes muito lentes, muito demorados. Isso é algo muito ruim porque tu vai deixando o adversário com o tempo para poder se preparar defensivamente. Ele consegue te pressionar melhor quanto mais tu demora. E algo que talvez seja o mais importante amanhã. O esporte vai ter que saber correr com a bola. Porque a tendência é o Ceará ter mais a bola. Não vai ser uma massa de posse de bola. O Ceará não vai ter 70% de posse de bola, 65%. Mas assim, uns 55% de posse de bola é bem provável que o adversário do esporte tenha. Então o esporte vai ter que saber correr com a bola. O que é que eu quero dizer com isso? O esporte vai ter que saber recuperar a bola, reter a bola e chegar rapidamente no gol adversário. Seja com lançamentos, seja com troca de passes rápidas, seja com um jogo mais direto. O esporte vai ter que fazer isso. É algo que o esporte não tem feito muito porque, quase contra todos os adversários do esporte, tem que ter tomado a iniciativa do jogo, ter mais a bola. Acho que a grande exceção foi contra o Náutico, quando o esporte teve mais campo para correr. E quando atacou, conseguiu atacar bem. Apesar de que na época o esporte contava com o Mikael. Hoje o esporte não tem esse diferencial. Então acho que esse seja o grande tchan do jogo. O esporte vai ter que saber correr bem com a bola. Algo que, como eu disse, a gente não tem tanta experiência. E a equipe vai ter que ser mais organizada ofensivamente para conseguir, como é que eu posso dizer, ter mais variação no jogo. Jogar tanto pelo center quanto pelas pontas. Saber colocar todos os jogadores do ataque no jogo. O que tem acontecido é que o esporte tem colocado Juba, Sander, o ponta-direita que normalmente é o Jaderson e não vai amanhã. E o Ederson no jogo, mas os jogadores de meio não tem conseguido entrar. Então acho que essa é a grande questão. Acho que saber ajustar o teu ponto ofensivo, dar mais variação e saber correr com a bola. Conseguindo isso, o esporte talvez consiga pontuar. É isso. Valeu. Até a próxima. Tchau.